Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, rolê do Bora, esse é o Bora Expedition, Bora 500 Expedition, terceiro dia, se você ainda não viu o dia 1 e o dia 2, playlist aqui em cima, bora com nós, hoje a gente vai visitar o Canyon Itambézinho aqui em Cambará do Sul, então estamos com sorte, ontem foi o dia todo chovendo, se vocês não viram mais uma playlist aqui do Bora 500 Expedition, segundo dia, só ia assistir esse e aqui o sol saiu, então bora rezar para que a gente consiga ver o Canyon, tá? Leandro está aqui do meu lado, daqui a pouco eles fazem seus comentários depois da vinheta, então se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e bora com nós que esse é o terceiro dia do Bora 500 Expedition, estamos no Rio Grande do Sul povo, que é de bora! Bom, e aí Leandro, como é que está a tiba de hoje? Viva Cambará, vi uma placa ali atrás e viva Cambará, porque parece que é bonito pra caramba, mano! Tem umas fotos animais na cidade, pra conferir que o céu tá ficando azul, hein? E o dia de ontem já deu, né? Ah não, de chuva e frio, acho que frio a gente ainda vai pegar, mas pelo menos sem chuva eu acho que ameniza bem. É isso aí, é isso aí, então, olha aí, ó, 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 a terra, não é terra, é pedra, olha aqui, ó, o chão, ó, tá molhado ainda, hein? Tá molhado ainda, então, as bikes já receberam uns tratos bons da de nós ontem, então, tão tinindo, não é isso aí? Tão, tão, tão boa, sem barulho, sem ranjeção, só girar o pé de vela. Bora, espero que a gente consiga mostrar pra vocês o cânion e o tambézinho do dia 3. Bora, povo! Bom, Cambará, a gente vai ficar 3 dias em Cambará aqui, porque temos mais de uma atração aqui, né? Primeiro dia, cânion do tambézinho, então a gente vai lá, faz uma trilha legal, volta pra Cambará, dorme, e amanhã vocês têm o cânion Fortaleza. Então vamos tentar mostrar tudo isso aí pra vocês, pelo menos por enquanto o tempo tá ajudando. É, saída do Cambará até o cânion Itambézinho, 17 quilômetros, tamo com 5. O chão tá bem molhado ainda, então por isso que eu tô assim, é, então bora lá. Cânion Itambézinho, dia 3, bora 500 Expedition, bora. Seguinte, é, desvio aqui, desvio não, né? É o ponto estratégico aqui. Desvio planejado. Planejado, exato. É, hotel, casa, parador, tá? É um hotel, uma casa, não pode entrar, você tem que se identificar na recepção e pedir autorização pra entrar. A gente pediu, eles deixaram, então a gente vai ver aqui, é, como que é o visual, né? Aparentemente é bem bonito, tem um rio do lado aqui, né, Lando? É, vamos ver o mirante, tem um mirante próprio aqui dentro do hotel, se tem um mirante deve ser bonito, né? Exato, então, parador, obrigado aí pela autorização, é, detalhes do link onde fica na descrição, bora lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Bom, ó, o hotelzinho bem bacana de ficar uma pousadinha aqui, né, o hotel, vamos lá, acho que é o hotel parador, tá? Então, beira do riachinho aqui, umas cabaninhas aqui, ó, uns bangalô, aquilo lá também é bangalô, bem legal os quartos, esse aqui também é um, então, ali tem um mirante, o Leandro já foi lá, vou atrás dele. Mas, falar pra vocês, que hotel bacana, viu? Ó, final de semana aqui deve ser bacana, tem muita coisa pra fazer, bora lá, vamos ver o mirante. Ó, e pra finalizar aqui, ó, e pra finalizar aqui o hotel parador, deixa eu descer aqui, desclepei, temos aqui também pra você se aventurar, né? Então, temos o Coyote Aventura aqui, ó, 4x4, bike, track, balonismo e quadriciclo. Então, temos umas bikes aqui, tem inclusive da Ode, duas bikes Ode, a outra é High One e duas High One e duas Ode. Duas High One e duas Ode aqui, tá? Os quadriciclos e balonismo, além do track, né, e do 4x4. Então, Coyote Aventura, é isso. Parabéns a estrutura do parador aí, infelizmente não conseguimos falar com o comercial pra ver os preços, tá? Mas aí vocês, informações mais, informações aí, link na descrição aqui deles, o arroba deles também tá aqui na descrição. É isso aí, meu filho, algum detalhe que eu não falei? Não, você falou todos os detalhes, até o 4x4 ali que eu não tinha visto, você falou. Mas o hotel é bem bacana, não sei se vocês perceberam, os quartos ali parecem aquelas carruagens antigas, você mostrou. O rio, tem a cachoeira ali, tem a queda d'água, bem bacana. Então, seguimos agora pro Itambezinho, parado aqui no parador, desculpem aí a redundância, não é não, Jalmo? Que é de bora. Bom, chegamos aqui no Parque Nacional de Aparados da Serra Cânion, Cânion Itambezinho. A gente vai fazer essa trilha do cotovelo aí, ó, que tem uma bikezinha ali, Leandro aponta ali pra galera ver. Lá em cima, ó. Ó. Não alcanço não, mas é... Foi mal. Primeiro de cima pra baixo e o terceiro de baixo pra cima. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Pra eles verem mais de perto, segura a bike aqui, filho. Ó, é o primeiro de cima pra baixo, a terceira do cotovelo, a gente vai entrar nesse clínio. Então, Cânion, aqui é a portaria. Detalhe, é pago, tá gente? Não é uma coisa livre. Eu concordo com quando é pago por meio de preservação do ambiente. Então, se eles estão recebendo a grana pra poder preservar, eu super concordo, tá? Então, bora entrar. E daí a gente vai ver o visual. Aparentemente aí vai fechar um pouco mais, então a gente tá na hora. Vamos lá. Vamos lá. Ó só, vocês viram aí as bicicletas? São todas pra alugar pra você dar um rolê aqui dentro. Ou seja, vem de carro, deixa o carro estacionado aqui, pega uma bike e vai brincar. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. O primeiro mirante não estava como nós queríamos, está muita nuvem, então não vai dar para ver muita coisa aqui não. Vamos ver se nos próximos mirantes dá para ver mais alguma coisa, mas que pena, o lugar é fantástico, mas muita nuvem. Céu, vamos dar sorte agora, dar sorte que a nuvem meio que deixou a gente ver aqui, vou mostrar para vocês, desculpa o vento aí, mas vai valer a pena. Se inscreva no canal. 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 aqui o trajeto porque o powerlink do Leandro estourou de um dos lados como tá a foto aqui do lado então a gente era pra fazer 17 vamos fazer 10 então 7 a menos vamos ter que recuperar esse 7 em algum momento aí então é isso povo, vamos ver se o Leandro consegue chegar pra consertar a bike e seguimos para o quarto dia não se esquece que esse é um pedal beneficente e 100% do valor arrecadado na rifa que vale um boné do Bora Pedalar assinado por todos os atletas da elite brasileira inclusive o Henrique Avancini e um uniforme a sua escolha dentre quais a gente tá usando aqui no Bora 500 então você escolhe um deles e a gente envia pra você no tamanho que você quiser se você quiser Jesse e Brett ou Macaquinho a escolha é sua beleza? não se esquece também de se inscrever no canal curte, comenta compartilha com um amigo que quer conhecer essas maravilhas dos queinos do Rio Grande do Sul que é de bora povo tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.